Então galera, a gente está aqui com vocês e eu estou gravando com uma câmera, de verdade, porque se fosse com uma câmera mentira, se fosse com uma câmera mentira, não tinha como, né? Aí eu quero tentar pegar esse vídeo, editar, se informar que está parado no YouTube, mano, olha essa vista, vista linda. Mano, é muito linda essa bichinha. E isso daqui é uma câmera de gravar vídeo, de verdade, não é essa aqui, não tem como. E eu vou para... Ah, peraí, viu? Está trancando. Gente, eu vou ter que parar que eu vou ao banheiro e fazer o número 1 e daqui a pouco eu volto com vocês.